Acho que o sucesso, para mim, é você saber que você está conseguindo agregar valor, que você está conseguindo fazer alguma diferença. Talvez que nas suas atividades você efetivamente tenha importância naquilo que está fazendo. Acho que é isso. E, de alguma forma, que isso seja percebido pelas pessoas. Eu acho que tem um lado muito pessoal, mas eu acho que você ser percebido na própria sociedade como alguém que faz alguma diferença. Talvez o grande segredo seja você trazer as pessoas certas, muitas vezes muito melhores do que você em diversas áreas, para poder complementar, montar um melhor time e levar. Eu acho que eu e os meus colegas, em todas as ações que a gente conseguiu desbravar ou todas as questões que nós conseguimos atingir, isso tudo sempre foi muito mais fácil se a gente tinha as pessoas certas fazendo essas conduções. Sem aquela preocupação de que a pessoa que está com você é melhor ou não. Sempre alguém vai ser melhor do que você em alguma coisa. Então, traga o cara, respeite, valorize, e traga os bons em cada um daqueles assuntos. E aí fica muito mais fácil você atingir os seus objetivos.